Lélio Bentes é ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 2003. Foi escolhido por unanimidade pelos colegas de corte para integrar o Conselho Nacional de Justiça. O indicado disse que apesar dos avanços, o judiciário precisa melhorar muito para prestar um bom serviço ao cidadão. Citou o elevado número de processos em análise, cerca de 100 milhões, e a taxa de execução das sentenças considerada baixa. A preocupação ainda é maior quando as decisões judiciais que são proferidas correm o risco de não serem executadas. No judiciário brasileiro, a taxa de congestionamento na execução corresponde a 86%, quer dizer, de 100 processos resolvidos, apenas 14 chegam à execução e à satisfação do crédito. É preciso repensar o sistema judiciário. É preciso investir em meios alternativos de conciliação. O tenente-brigadeiro Francisco Joseli Parente Camelo está há mais de 40 anos na aeronáutica. Ultrapassou 5 mil horas de voo e foi comandante do grupo de esquadrilha e do quarto comando da aeronáutica. Ele disse que as forças armadas podem ser empregadas na segurança pública, mas essa participação deve ser temporária. Eu acredito que o que é muito importante é que sejam feitos investimentos nas forças policiais, que são os órgãos constitucionalmente incumbidos de prover a segurança pública. Então, a participação das forças armadas nessas atividades devem ser excepcionais e episódicas.